Juvenal ou repórter. Oferecimento Big Leste, a limpadora de forças do professor Ladislau. Telefones 3212-6935 e 8845-7909. Big Leste, agora também em autos. Valdomiro Alves dos Santos foi vítima de um latrocínio, roubo seguido de morte. A vítima teria ido até o seu carro que estava no estacionamento do estádio Albertão. Pegaram dinheiro para comprar alimento para a mãe que está internada no HUT. Quando foi abordada a vítima por um indivíduo com uma espingarda calibre 12. Obrigou a vítima a ficar de joelho e disparou um tiro na cabeça. A polícia deu a resposta muito rápida e já conseguiu prender o assassino Sanatiel William de Souza. Que inclusive já tem homicídio em 2013 aqui na capital. Nós acompanhamos a chegada do Sanatiel e também a arma apreendida pelos policiais da delegacia de homicídios. Vamos portanto conversar com o delegado Baretta que fala que o crime foi um crime bárbaro. A vítima foi humilhada antes de ser morta nesse latrocínio. A mochila que nós estamos mostrando pertencia à vítima. Olha só o que a polícia conseguiu encontrar com esse indivíduo. Essa arma de grosso calibre que acabou matando portanto o Valdomiro Alves dos Santos. A polícia deu a resposta como disse e ele já está à disposição da justiça do estado do Piauí. Vamos conversar com o delegado Baretta. A delegacia de homicídio é um órgão da polícia civil que tem a atribuição de investigar crimes. Esse fato aconteceu ontem por volta das 14 horas dentro do estacionamento do estádio Albertão. Onde esse indivíduo matou uma pessoa para roubar e já está preso. Arma do crime apreendida. Arma do crime. Inclusive foi um tiro que esfarcelou totalmente o crânio da vítima jogando a massa encefálica fora. Um crime cruel, bárbaro. Ele botou, além de ter roubado, ele subjugou a vítima colocando ela de joelho para matar. Segundo consta, ele ia levando um alimento para a mãe que se encontra lá com uma pessoa doente no HUT. E foi abordada por esse indivíduo e levada ao interior da garagem do estádio Albertão, do estacionamento. Tem crimes? Não, aí nós vamos fazer o levantamento. O importante é que nós prendemos ele. A resposta está sendo dada agora, no exato momento. Ele vai preso. Agora eu não sei até quanto tempo ele vai ficar preso ou vai continuar sendo processado e não julgado e continuar tecnicamente primário. Estou recebendo a informação pelo policial da equipe, do delegado Danube, que ele é foragido. Matou para roubar? Perfeitamente. Você sempre foi assim, frio, calculista? Tem passagem? Olha aqui a mochila da vítima. Olha a mochila da vítima, delegado. Onde esse indivíduo roubou, roubou também um celular e todos os pertences da vítima. Olha, está aqui o delegado Baretta mostrando o elemento aqui, o indivíduo, melhor dizendo, para a imprensa, que é a mochila da vítima, a arma usada no crime. Ele preso aqui, já está à disposição, a partir de agora, da Justiça do Estado do Piauí. Com certeza a polícia vai puxar, checar a vida para a igreja desse sujeito. Com certeza tem outros crimes aqui na capital.